Teo Productions Ó, ó o som O Holter me falou do teu jogo, mano Oh, peraí, peraí O Holter me falou do teu jogo Só que, mano Sabe, eu não É, tipo, eu posso assistir teu trailer Mas eu não posso te prometer Que eu vou jogar teu jogo não, mano Eu demoro pra jogar tudo, imagina Vamos ver, peraí Dreams of a Lifetime Tomara que não seja muito longo Por favor, me diz que não é muito longo, mano Por favor, me diz que não é muito longo Porque eu tô atrasado no Super Chats Tem vídeo de dois meses De quatro meses atrás Eu vou pegar um mais recente, tá bom? Serve? Ah, eu já tinha visto um pedaço Pode crer O Holter tinha me passado Tá aqui, ó Nero, Nero Toda a cidade de Arara Azul Foi atacada por zumbis Nani, o que aconteceu contigo? É tudo blando, mano Caralho, boogie Por que que o Homem-Areia Tá no teu jogo, mano? O Homem-Areia do Spider-Man Pior que parece o Homem-Areia mesmo, mano O mesmo formato de cabeça Gameplay de plataforma Parece aquelas paradas lá do Max Payne, mano Max Payne não Do Alan Wake Que isso? Zumbi Templário? Maranhão? Pô, isso é spoiler, mano Ó, a referência ao Digimon Ó, mano Agora me explica aí O que que tu usou Pra fazer esse vídeo Esse jogo aí, mano O que que tu usou Pra fazer esse jogo aí, mano? Confesso pra nós aí Tá aqui, ó, manos Do Tell Productions Dreams of a Lifetime Pera aí Tu disse que eu tô no jogo, né? Deixa eu ver o outro trailer Rapidão aqui Deixa eu ver se é esse aqui É... Deixa eu me procurar aqui Eu lembro que tu mandou Uma foto lá no Twitter Se eu não me engano Aqui, ó Acho que é aqui É esse aqui? É eu, mano? É eu, mano? Até o Productions Boss forte com teu jogo, mano Valeu, mano Dreams of a Lifetime Mas vai ter que nos confessar o que tu usou pra fazer esse jogo aí, mano Até o Productions, de nada, mano Valeu E eu não consigo nem começar a imaginar quão difícil deve ser fazer um jogo Tá, então Boa sorte pro teu jogo Boa sorte pro desenvolvimento E depois tu me manda como é que ficou o meu boneco Quero saber o desfecho, o destino do meu boneco Vou continuar aqui